Olá pessoal, hoje quem vai fazer o vídeo, aqui sou eu, a esposa do Ricardo, meu nome é Fabiana, para quem não me conhece, e eu vim mostrar alguns achadinhos, essa Ferrari, aqui essa Enzo Ferrari, vermelha, essa quem escolheu foi o Ricardo, olha como é linda gente, é maravilhosa, para quem gosta de carrinho, é linda, não é? E essa Ferrari 330 GTS aqui, essa fui eu quem escolheu, eu achei linda, eu bati o olho, ele ia pegar outra, mas aí eu bati o olho e falei, eu quero essa, eu achei linda, é maravilhosa gente, olha só, muito linda, As duas, as duas são lindas, ops, caiu aqui, são lindas, as duas, e também, esse aqui a gente achou no bazar gente, olha, Olha, que lindo, esses carrinhos aqui, foram dois né, aqui, para quem gosta de carrinho, isso aqui é ouro, A gente achou no bazar, meu esposo já teve um desse rosinha aqui, quando ele era pequeno, quando ele viu isso aqui, ele enlouqueceu, É muito fofo né, olha, muito lindo, para vocês verem que não é só coleção de Hot Wheels que a gente faz, a gente faz coleção de outros tipos de carrinho também, e de outras coisas também a gente faz coleção, Mas hoje eu vim mostrar para vocês essa coleção aqui desses carrinhos, essas duas Ferraris, e esses dois achadinhos aqui do bazar, que a gente achou, são muito lindos, muito fofo, espero que vocês gostem, deixe um like aí para a gente, e obrigada, tchau pessoal!